Primeiro Governador do Estado, a bênção, o betting começa aqui e ficou para o último Kip Kane. Então Green vai para a dianteira, Energia Física, o segundo Colônia, o terceiro Orfeus, o quarto tomando a terceira, em quinto Coacoacar, Nicolique, o sexto Counter, o sétimo, o sétimo, o sétimo, o sexto, brigando pelo quinto, depois Zara, a seguir Emperor Storm e em último Kip Kane, já vão assim para o final da reta oposta, já vão descer a grande curva e agora pelo lado de fora já uma briga, Energia Física e o meio corpo para entrar o Green, corre no segundo Orfeus, vai a um e meio em terceiro, já buscando o segundo, Colônia em quarto, já uma briga pela quinta, a colocação também em Coacoacar, quinto, Counter em sexto, Nicolique, sétimo, perfectamente, sobrou para o oitavo, Emperor Storm e nono, Zara em décimo, último Kip Kane, na segunda parte da curva, Energia Física e em tal Green, depois em terceiro, corre o Orfeus, Colônia em quarto, Coacoacar em quinto, perfectamente, outra vez, brigando com Counter e Nicolique, depois é Emperor Storm, a seguir Zara, último Kip Kane, não comporna a curva de chegada e já entram pela reta final do Governador do Estado de 2014, na ponta Energia Física e Estela Energia, então Green, o Felipe só avança, avança por fora, dois Jaguars, E.T. Orfeus, Orfeus carrega por fora, emparelha e domina, veio para a ponta, a cabeça, Energia Física lá não se entrega e os dois vão brigando pau a pau, mas o ponteiro agora é Orfeus, tirou o meu corpo, corpo inteiro, Coacoacar avança, Colônia esmelhora, Kip Kane, pega a carreira do Coro Alguemus e avança, junto com Coacoacar, vem do Estebos, Kip Kane, deslancha pelo lado de fora, já emparelha, emparelha e domina, e vem Coacoacar pelo lado de fora, Kip Kane, Coacoacar, Kip Kane do Coro Alguemus, Coacoacar do Estebos, dominando, cruzam a faixa final. Para aí o resultado do quinto páreo do programa. Chegada empolgante, uma milha sensacional, grande prêmio ao governador do Estado, Renato Barros. Dupla invertida.